Você começou a fazer uma dieta low carb ou mesmo cetogênica para queimar gordura, mas será que está dando certo? Hoje eu vou te mostrar 5 sinais que comprovam que você se tornou um verdadeiro queimador de gordura sem que você tenha que ficar espetando o seu dedo, mijando na fitinha ou gastando dinheiro com essas coisas. Eu sou o Guilherme do site Sr. Tanquinho e hoje a gente vai ver se você realmente é uma máquina de queimar gordura. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, o que é um queimador de gordura? Se tornar uma pessoa que queima gordura como fonte de energia, não é uma coisa tão simples quanto apertar um botão e pá! De repente você já está queimando gordura como fonte de energia. Na verdade, isso é um processo que leva um pouquinho de tempo, até porque existem algumas adaptações enzimáticas que têm que acontecer para você conseguir queimar gordura. Sendo que o que a gente deseja mesmo é ter flexibilidade metabólica. O que isso quer dizer? É igual um carro flex. Ele pode queimar álcool ou gasolina para gerar energia. A gente quer que nosso corpo tenha a capacidade de queimar tanto glicose quanto gordura para gerar energia. A gente quer ter a flexibilidade para conseguir lidar bem com qualquer coisa que a gente se alimentar. Mas quais são os sinais que você está fazendo isso certo? Eu separei cinco sinais que você pode usar para saber que está queimando gordura sem ter que ficar fazendo xixi na fitinha para medir corpos cetônicos ou ficar espetando o dedo em nenhuma dessas coisas altamente chatas e inconvenientes que custam dinheiro. Antes de falar o sinal, já vou te pedir para deixar o like aqui no vídeo se você quer queimar gordura. Se você deixar o like, você vai queimar gordura e vai atingir o corpo dos seus sonhos. Se você não deixar, você vai morrer. Acho que você vai morrer de qualquer jeito um dia, mas... Deixa o like. Sinal número um. Você está fazendo muito xixi. Por que fazer muito xixi tem a ver com queimar gordura? Isso acontece porque quando você começa a queimar mais gordura, é um sinal de que você está ingerindo menos carboidratos e os carboidratos causam uma elevação do hormônio insulina. Então, o que acontece? Quando você está com níveis mais baixos de insulina, isso influencia um hormônio chamado de aldosterona, que influencia basicamente na sua vontade de fazer xixi. Então, de maneira resumida, quando você está com a insulina bem baixa sempre, você acaba indo mais ao banheiro e por isso é importante você beber água, especialmente nos primeiros dias de dieta. Na verdade, além de repor a água, é importante também você cuidar para não sofrer com a chamada gripe low carb, que é um período aí onde as pessoas acabam bebendo água e fazendo xixi, mas não repõem os sais minerais. A gente falou sobre a gripe low carb em um outro vídeo, que eu vou deixar no cartãozinho aí no topo da tela para você ver agora, mas é legal saber que se você está nos primeiros dias de dieta e está fazendo mais xixi do que de costume, provavelmente seu corpo já está se adaptando para queimar gordura como combustível. Sinal número 2 de que você está queimando gordura. Aquela sua fome louca desaparece. Se antigamente você tinha umas vontades de comer tudo, comer o planeta Terra inteiro, comer igual uma capivara raivosa, essa vontade pode diminuir e a sua fome pode até desaparecer. Por que que isso acontece? Isso acontece porque seu corpo está justamente se tornando mais apto a queimar gordura. Então ele consegue acessar com mais facilidade os depósitos de gordura que tem dentro de você. Então ele tem um combustível para ser acessado o tempo todo e não vai te deixar com fome. Ele não depende só das fontes externas, só da sua alimentação para gerar energia. Então ele percebe que não precisa saltar a geladeira o tempo todo, porque tem um freezer cheio de comida que são as reservas de energia na forma de tecido adiposo, a gordurinha que a gente carrega no corpo. De maneira prática, o que isso significa é que você para de ter vontade de comer a cada duas ou três horas e pode passar muito bem sem lanchinhos, o que acaba sendo um benefício de ordem prática na sua vida. Mas se você tiver fome também a cada duas ou três horas, no começo ainda é normal, enquanto você se adapta a essa modalidade de queimar gordura, aí tem opções boas de lanches que você pode fazer. Você pode comer os alimentos permitidos no horário do lanche. Eu vou deixar aqui na descrição um link mostrando várias opções de lanches para uma dieta baixa em carboidratos e também uma lista de alimentos permitidos para facilitar a sua transição para esse estilo de vida. É só baixar, é grátis. Aproveita. Terceiro sinal de que você está queimando gordura como combustível. Sua pressão arterial volta ao normal. Essa dica é especialmente relevante para quem sofria com hipertensão, né? Tinha uma pressão arterial mais elevada. Até porque se você já tinha a pressão arterial normal, ela não vai cair mais, ela vai continuar normal. Sendo que esse efeito sobre a pressão arterial também tem a ver com os níveis baixos de insulina que a gente mencionou anteriormente. E no caso de pessoas que têm a pressão arterial mais elevada, pode ser importante seguir a dieta certinho, sem exceções, sem fazer dias livres ou comer porcaria por umas duas, três semanas para conseguir manter os níveis de insulina baixos por um tempo continuado e aí colher esses benefícios aí de retornar a pressão aos níveis normais. Ou no mínimo dar uma baixada boa e talvez até reduzir os medicamentos. É claro que todas as pessoas que tomam algum medicamento tem que falar com o seu médico antes de reduzir ou mesmo antes de mudar a dieta. Fala com o seu médico, ele vai mostrar para você que esse tipo de alimentação pode sim ajudar. Isso já está bem documentado na literatura científica. Quarto sinal de que você já está queimando gordura. Você para de ter tanta vontade de carboidratos e doces. Essa dica acontece mais com quem faz uma dieta realmente bem baixa em carboidratos. Por exemplo, uma dieta cetogênica ou mesmo uma dieta carnívora. E o que acontece é que as vontades loucas de doce e de carboidrato tendem a diminuir ou mesmo desaparecer. E o legal é que substituindo essa vontade de carboidratos, você pode ter vontade de comidas aí mais saudáveis, porém ricas em gordura. Do tipo uma costela ou uma costelinha suína, ou um bom queijo, ou um ovo frito com a gema mole. Enfim, as suas vontades mudam, mas aí são alimentos que você consegue comer com uma certa moderação. Muito mais do que você tinha, por exemplo, quando comia carboidratos refinados, que você só parava muitas vezes quando já estava passando mal. Não sei se você é assim ou era. Comenta aqui embaixo se você já passou por esse fenômeno de comer uma comida até passar mal. Então imagina que legal você ter a possibilidade de não ficar vítima desses desejos mais e comer essas coisas, se você quiser comer, fazer uma exceção, só quando você tiver vontade. E não se sentir aí uma vítima, um escravo, um prisioneiro desses desejos. Com uma dieta do tipo cetogênica, você pode. Mas é importante observar que em alguns casos, do tipo situações de muito estresse, você pode ter vontade de carboidratos à noite, mesmo fazendo uma dieta cetogênica. Se isso está acontecendo com você, eu sugiro que veja um outro vídeo que a gente já falou sobre isso. Eu vou deixar aqui elencado ao final desse. Então assiste esse vídeo aqui até o final que eu vou te deixar depois as dicas para quem tem vontade de comer carboidratos à noite. E o nosso quinto e último sinal de que você é um queimador de gordura é uma energia e uma disposição constantes. Imagina você poder sentir energia e disposição o dia todo. Você acorda, você toma um cafezinho se quiser, mas aí você fica com alta energia o dia todo, igual eu estou agora. E agora é uma e meia da tarde, eu ainda não comi nada hoje. E mesmo depois de eu comer, eu sei que eu não vou ter sono depois do almoço, enquanto antes eu me sentia completamente derrubado após cada refeição. E você ter essa liberdade aí de não precisar comer o tempo todo para ter energia e depois de comer não ficar derrubado e ter que comer uma coisa de novo daqui umas duas, três horas para dar uma acordada. Se libertar disso não é um sonho, não é ficção, é a realidade. Acontece comigo e com milhares e milhares de pessoas que saem desse estilo alimentar e que talvez esteja acontecendo com você se você já se tornou um queimador de gordura, né? Então é um processo, né? Esses cinco sinais acontecem mais ou menos em ordem. No começo, na primeira uma semana, por exemplo, você acaba fazendo mais xixi. Depois de um tempo, a pressão arterial baixa. Depois de mais um tempo, mais umas semanas, você para de ter tanta vontade de doce e por fim você sente essa energia constante, essa alta disposição o tempo todo. Vale notar que justamente na fase de adaptação, bem no comecinho, você talvez não sinta essa energia toda, você sinta até o contrário, né? O cansaço, uma certa dificuldade enquanto o corpo se adapta aí a queimar gordura como energia. Porém, são aí dois, três dias de um pouco mais de sofrimento para depois sentir alta energia e alta disposição. E realmente vale muito a pena fazer essa troca aí de dois, três dias um pouco menos agradáveis para depois uma vida inteira de muita saúde e muita alegria para você. E por que eu quis falar sobre esses cinco fatores, esses cinco sinais de que você é um queimador de gordura e que não envolvem você medir níveis de cetonas no sangue, por exemplo, ou qualquer outra coisa assim? Porque eu sei que é bastante popular as pessoas acabarem perseguindo níveis de corpos cetônicos no sangue, né? E para isso elas acabam picando o dedinho e usando fitinhas para medir isso ou então fazendo xixi numa fitinha para ver a concentração de corpos cetônicos na urina. Mas eu realmente acho que isso não é importante para a maioria das pessoas. Isso porque a maior parte das pessoas segue uma dieta low carb ou cetogênica para emagrecer e ganhar saúde e não por motivos terapêuticos. Então, se você quer emagrecer e ser saudável e se sentir bem, por que você não procura medir isso, né? Medir o seu emagrecimento, medir como você se sente e medir a sua saúde em vez de medir os corpos cetônicos. A medição de corpos cetônicos no sangue, por exemplo, tem o seu lugar. Mas esse lugar é para as pessoas que fazem essa dieta por motivos terapêuticos, por exemplo, para tratar alguma condição neurológica. Se você precisa manter um certo nível de cetonas para melhorar uma condição de saúde, aí você conversa com o seu médico, vocês descobrem qual é o nível e descobre também o que você tem que fazer de ajustes na sua dieta e no seu estilo de vida para poder tratar da melhor forma possível essa sua condição. Agora, se você é um adulto saudável e só quer se sentir bem e emagrecer, então olha aí o espelho, as medidas corporais, as suas roupas e os seus níveis de energia para saber, não precisa ficar mijando na fitinha. Sendo que esses 5 sinais que eu mostrei hoje podem ajudar a te dar um direcionamento para saber se você está queimando gordura mesmo ou não. Então agora eu quero saber de você. Você está queimando gordura? Você já sentiu algum desses sinais aqui do vídeo? Comenta aqui embaixo e lembra de deixar o like aqui no vídeo, você viu até aqui, até o final, e vai ajudar pra caramba o nosso canal se você deixar o seu like e se inscrever para ver mais vídeos que nem esse toda quarta-feira. E conforme eu prometi, vou deixar aqui do lado agora um vídeo mostrando o que fazer se você tem vontade de carboidratos ou doces à noite, o que pode estar causando e como resolver. E também vai aparecer um tanquinho na sua tela para você se inscrever e ativar o sininho para saber quando sai vídeo novo. Mas eu te conto, toda quarta-feira, às 20 horas. Tá certo? A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.